Com muita satisfação, a Polícia Civil de Manoassu realiza mais um leilão virtual, dessa vez do pátio de Matipó. Serão 125 veículos leiloados a partir do dia 25 de setembro. 25 de setembro. E eles ficarão com lances abertos durante toda a semana, do 25, 26, 27 e 28. De segunda a sexta-feira, você pode estar dando seu lance nesses veículos. Importante destacar que a visitação já começa na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, do dia segunda a sexta, 18 a 22 de setembro, você entrou no site detranet.ng.gov.br, gostou da motocicleta, gostou do automóvel, vai lá em Matipó, vê de perto o veículo, são 125 veículos, você abre o capu, vê de perto o estado das peças, o estado dos bancos, o estado de todo o veículo no modo geral, para que no dia 25 até o dia 28 você possa estar ofertando seus lances. A visitação 18 a 22 de segunda a sexta-feira está aberta durante todo o horário comercial para visitas no local para você estar vendo o veículo de perto. Nós temos desses 125 veículos recuperáveis e veículos sucatas. As sucatas são aquelas que só empresas de desmontes podem estar ofertando o lance. São aquelas empresas cadastradas no site do Detran para desmontar o veículo e vender as suas peças em partes. Agora, a grande maioria desses veículos são veículos recuperáveis e todos vocês que estão nos ouvindo agora podem estar fazendo um cadastro prévio. Faça um cadastro antes, entra no site detranet.ng.gov.br, clica lá no leilão de Matipó e lá vai ter cadastro aqui. Aí você faz o cadastro com apenas o seu CPF, apenas o seu e-mail, você já faz o cadastro para que no dia possa estar ofertando os lances. Se o seu lance for contemplado, já será emitido um DAE, um documento de arrecadação estadual, no seu nome, para que você possa estar efetuando o pagamento em três dias úteis. Isso é muito interessante que a gente conseguiu esse leilão virtual. Antigamente, as pessoas ficavam o dia inteiro sentadas, dando lances, levantando a plaquinha, disputando ali em segundos um veículo. Agora não. Você tem cinco dias para ir acompanhando o desenvolvimento daquele veículo. Você vê o veículo, vê como ele está progredindo as propostas para aquele veículo, se na segunda, na terça, na quarta, até na sexta-feira você vai lá, está dentro do seu orçamento, faz mais uma oferta, faz mais uma tentativa, quem sabe você vai ser contemplado. Então são cinco dias dentro da sua casa, do seu trabalho, pelo celular, você já estando cadastrado, você consegue ofertar o lance, e no melhor lance, sendo contemplado. O pátio fica localizado na BR-262, pouco depois do trevo de acesso à Santa Margarida. Ele fica entre o trevo de acesso à Santa Margarida e o trevo de acesso à Matipó. Quem sai de Maimassu vai estar à sua direita. Passou o trevo de Santa Margarida, poucos quilômetros vai estar a placa indicando o pátio cadenciado do Detran à sua direita, antes de chegar no trevo de Matipó. Passou o trevo de Matipó